Olá, aqui é o Victor Palandri, estamos de volta para falar agora sobre a albumina hardcore. Essa albumina hardcore, ela vem em um saco de 1kg e está a um preço de R$69,00, tá? Então, meio quilo equivale a R$34,50, ou seja, está dentro da média de mercado para o preço de uma albumina, tá? Então, preço, ok, primeiro ponto aí já analisado. Agora vamos ver a questão da tabela nutricional, vamos lá. Uma porção de 30 gramas, ele entrega 1.5 gramas de carboidrato, 24 gramas de proteína e 0 gramas de gordura. Ou seja, é então uma tabela bem interessante porque você tem uma pureza boa, uma pureza aí de 80%. 30 gramas vem 24 proteína, 80%, certo? E também vem pouco carbo, um resquício, um grama aí, que é normal porque o ovo não vem carboidrato mesmo, né? Então, não faz sentido ter mais do que isso. Também não tem gordura porque a gordura do ovo fica na gema. Portanto, é um suplemento interessante, o preço está legal. A tabela, o que consta, entrega certinho. Não tem laudo, então não tem como a gente comprovar que o que está na tabela é o que o produto entrega. Mas aí é só questão de realmente confiar na marca, né? Se você quer a marca, se você confia, se você quer conhecer, compra. Se você não se sentir confortável, compre de outra marca, beleza? Também dá para você ver o produto quando você misturar com água. Albumina dilui muito mal, albumina tem um cheiro forte, albumina tem um sabor muito ruim. Então, é fácil de identificar quando é albumina, tá? Ah, Vitor, nossa, mas se é tão ruim assim, por que vale a pena comprar? Por causa do preço. Se você for comprar um whey protein, você vai pagar muito mais. Aí você vai ter sabor, vai ter diluição. É uma delícia, mas você vai pagar muito mais por isso. Se você quer economia e resultado, albumina é o melhor que tem. Porque a proteína de alto valor biológico é tão bom quanto o whey protein. E o preço é maravilhoso, tá bom? Então, é isso. Aqui até eles falam dos ingredientes, olha, clara de ovo desidratada, proteína concentrada do soro do leite, olha só, então eles misturam um pouco ainda com o whey protein, não sei porquê. E diz que tem maltodextrina, olha só, maltodextrina é carbo. Então, é estranho, porque eles dizem que tem carbo, mas quando você vê a tabela, a tabela na ponta, né, a ponta 1.5 só. Só se esse 1.5 for só de maltodextrina. Pode ser também, a gente não tem como saber. Então, realmente é questão de você ver se está disposto a conhecer a marca, ou se você prefere garantir alguma de uma marca que você já conheça e confie. Tá bom? Vou deixar o link aí na descrição, para você acessar e você escolher qual albumina você quer comprar, ou qual outro suplemento você está precisando. Um forte abraço, então, e eu te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.